Música Fala galera, beleza? Roligame chegando por aqui, é claro, com mais uma gameplay E no vídeo de hoje galera, estamos a bordo aqui do Mercedão, o Axor Estamos aqui com o Truque Simulator Ultimate, baixo de bastante chuva, como vocês podem estar vendo Trazendo mais uma gameplay para vocês e também mostrando aí galera, uma coisa muito legal O sistema de lavagem dos veículos aqui, realista, se vocês nunca viram, não conhecem ainda Vai conferir nesse vídeo, então vai deixando aí o seu joinha, é novo, chegou agora no canal Se inscreva aí também, ativa o sininho aqui embaixo para receber sempre os vídeos em primeira mão E dá uma olhada aqui no caminhão galera, bem top o Mercedes, o Axor E o mais impressionante galera, é o seguinte, quer ver? Olha o tamanho dessa carga, quer ver? Deixa eu mudar a câmera aqui, olha aí Gigante! E o caminhãozinho é um cavalinho toco galera, puxando esses containers aí, gigante Um rodotrem sendo puxado por um toquinho Deve falar assim, Rodrigo, mas isso aí não deve nem sair do lugar Quer ver que sai e tem pressão? Se liga Ligando a seta aqui, olha aí, o bichão já sai com tudo cara, quem tem pressão é ele Eu quero mostrar para vocês galera, assim, vocês só podem ver que está chovendo Então aqui, o que acontece? O caminhão está todo sujo Inclusive eu coloquei até a pintura branca para ficar até mais destacado para vocês verem Que realmente a sujeira tomou conta aqui do meu caminhão Ele era branco, agora está ficando todo amarelo Olha aí que legal Então vocês podem ver que a sujeira vai tomando conta mesmo do caminhão E aí o que acontece? A gente tem que levar ele até o posto de combustível Que tem uma área que você lava o caminhão Ou se você estiver lá no menu mesmo, tem uma opção que você clica E você pode lavar Só que o detalhe dessa lavagem galera, é o que chama atenção É o que é o destaque principal A lavagem é totalmente realista Você mesmo pega a mangueira de lavar ali Lava manualmente, tá? Se você quiser Então isso que é o mais legal Deixa eu ver para onde que eu tenho que ir aqui, senão eu vou ficar perdido Ó, tem que fazer aqui, né, o retorno Senão depois te passa direto aqui e vai embora Mas o jogo galera, é o Truque Simulator Ultimate Está muito top, mas muito top mesmo O caminhão vai enroscar Viu, ó Tomara que não galera, mas cada carga é muito grande, olha lá Quase que o caminhão fica enroscado Olha o tamanho dessa carga E tem pressão, viu? Por incrível que pareça, o caminhãozinho aqui tem pressão, ó Então estamos aqui com o Mercedes-Benz, né, o Axor Aí é pressão Deixa eu estar manobrando um pouquinho aqui, ó Olha o tamanho dessa carga galera Gigante, né? Então, para vocês que não sabiam Tem, né, essa função aqui Quando você começa a pegar chuva Ou rodar muito mesmo com o caminhão Ele vai se sujando, olha aí, ó Aí depois é só você levar, né, para lavar Deixa eu ver para onde que eu tenho que ir aqui É, continuar mesmo, ó Estamos quase chegando, tá? Até o nosso destino E aí eu vou mostrar para vocês daqui a pouco Como que é lavar o caminhão, né? Como que funciona Vocês vão ver os detalhes Realmente bem legal É simulado Polícia passando ali com tudo, ó Então esse jogo aqui tem as mãos do motorista ao volante É um jogo muito bom Tá? Muito top mesmo A qualidade aqui realmente impressiona Tanto dos gráficos, né? Como as opções que o jogo oferece, né? Eu digo assim Em recursos, né? Detalhes desse sentido Tem também o modo multiplayer Que você joga online com outras pessoas, tá? Isso aí, já tem nesse jogo E vamos continuar acelerando, galera Quanto mais a gente vai acelerando aqui também O caminhão mais vai ficando sujo, né? Ele já está sujo Quanto mais a gente for rodando Mais a sujeira vai se intensificando Tomando conta mesmo, tá? Vai chegar uma hora que o caminhão vai ficar só a terra, né? Como se diz Deixa eu ver aqui, ó É, está faltando ainda 37 quilômetros Olha pra vocês verem como é que está, ó O nível da sujeira, olha aí Aquela hora que comecei o vídeo Estava sujo Agora, quanto mais a gente vai andando Mais ele vai ficando sujo, ó E aí a gente vai entregar Até a carreta, galera Não é só o cavalinho A carreta também Ela suja Aí, como eu falei pra vocês Tem duas opções Quando você estiver jogando na autopista, né? Na estrada Você tem a opção lá no posto Que você lava da forma manual Você clica no botãozinho ali Pega a mangueira e joga água Ou você lava, né? Naquele modo jato, né? Você para ali na vaga O jato vem e lava automaticamente Então você tem duas opções pra escolher Lavando manualmente É mais... É um pouco demorado, né? Você tem que lavar tudo mesmo Pra realmente tirar a sujeira É manual mesmo, tá? Mas é bem legal É bem interessante Vou mostrar pra vocês, ó Eu vou entregar a carga bem ali Pra gente, é claro Receber o valor do frete, né? Até pra pagar a lavagem também Que vai ficar um pouco cara, né? Porque pelo nível de sujeira Que tá aqui, galera Vai gastar bastante água E vou entregar, acho que naquela empresa ali, ó É, vou até tirar aqui Esses comandos aqui da tela Pra não atrapalhar O painel é bem bonito, ó O próximo vídeo aí Eu mostro pra vocês Lavando, né? É... No posto de combustível Mas aqui também, galera Não precisa ser somente no posto, tá? Você chega aqui, ó Ah, deixa eu ver É, vou dar aqui um... É, não vou conseguir manobrar Um bitrem daquele, né, galera? Um rodotrem Vai ser mais complicado, ó Beleza Recebemos aqui o valor do frete Show, até que deu bom, ó Não ficou ruim, não Vamos lá A gente vai voltar aqui no menu, galera Vamos clicar aqui em oficina Esperar carregar aqui bem rápido Ó, então vocês podem ver Olha o nível da sujeira E o caminhão tava completamente limpo Tinha acabado de comprar ele Adquirir recentemente Olha pra vocês verem, ó Vou fazer um giro 360 Chassi Caixa de roda As rodas Os cubos Tudo Os parafusos Os faróis O vidro ali Olha aí Parece até que é uma skin, né? Mas não é skin, não, galera Realmente É o sistema de sujeira realista A gente vem aqui, ó Meus caminhões A gente vai selecionar o caminhão Que a gente tá aqui no caso Ó, eu vou selecionar aqui, ó Deixa eu achar aqui, ó Exposição E aí, galera A gente vai clicar aqui E aí, galera Selecionando essa opção Aqui embaixo Vai aparecer aqui um desenho, né? De uma mangueirinha, né? De uma mangueirinha de água Basta Deixa eu fechar a propaganda aqui, ó Basta a gente clicar Que a tela vai mudar E observa o que vai acontecer, ó Já apareceu um jato aqui na minha mão E aí eu controlo Vou movimentar aqui o personagem Aí, galera Funciona da forma manual Do lado ali Tem uma porcentagem, ó Status de limpeza Tá 0% Porque a gente não começou Quanto a gente for jogando a água Observa lá Vou jogar a água Bem no... Onde tá escrito Axor, ó Olha lá Quer ver, ó Ó Parei Parei Olha lá Então já apareceu 1% limpo E aonde eu jogo a água Realmente limpa de verdade Então pra mim lavar o caminhão Eu tenho que ir jogando, ó Tá vendo? Jogando a água E tirando realmente toda a sujeira, pessoal Olha que legal A sujeira sai Bem bacana Bem realista Deixa eu só controlar melhor aqui Né? O personagem Olha só Então aqui você vai controlando A água vai caindo ali E você vai controlando Bem legal Então aqui dentro da própria garagem mesmo Você consegue lavar o caminhão Ou se você estiver na estrada Como eu falei Você lava ele através Dos postos de combustíveis Tá? Onde tá escrito ali o Axor Toda a parte aqui da frente Tá? Olha aí pra vocês verem O símbolo aqui da Mercedes O para-brisa, ó Vou parar aqui um pouquinho, né? Olha aí Então o caminhão ficou É O complicado aqui é só movimentar A câmera junto com a Com a mangueira aqui, ó Mas olha só pra vocês verem O caminhão ficou meio limpo Agora eu vou dar um talentinho nas rodas Até chegar um pouco mais perto Olha pra vocês verem, pessoal Como é que a sujeira vai saindo, ó E não sai assim tão rápido Você tem que jogar mesmo a água Esperar um pouquinho, ó Porque também não é só jogar a água Ah, pronto, já saiu Não, ó Demora um pouquinho Então você joga a água, tá, ó E espera um pouquinho, tá vendo? Pra ver realmente a sujeira saindo Porque senão também ficaria fácil, né? É só jogar uma agulha aqui de qualquer jeito Pronto, a sujeira já saiu Então você tem que bater a água, ó Tá vendo? Esperar um pouquinho E aí a sujeira vai saindo do caminhão, ó A parte também aqui dos tanques, ó Tava bem sujo As rodas aqui traseiras, ó Tá até amarelada mesmo, ó Vocês vão ver que ela vai ficando limpinha, ó Já vai, tá vendo? Mudando, olha lá, ó Já vai mudando ali a cor Olha aí, a gente dá uma volta aqui, ó Atrás aqui também da parte do caminhão, ó Olha aí Então, galera, funciona muito bem É bem legal, bem realista, né? Pra quem gosta, curte aí, ó Vocês têm essa opção disponível ali E aí vocês conseguem controlar, né? Através aqui Ah, Rudi, como que eu vou saber Se o caminhão ficou realmente 100%? No visual, né? Vocês podem ver aí, ó Vocês tiram a sujeira E também a porcentagem Que fica aqui embaixo, tá? Tem uma setinha, uma barrinha ali Que mostra a porcentagem, ó Os lameiros aqui, né? Caixa de rodas Olha aí, as rodas aqui traseiras, ó As rodas e os pneus O tanque Né? Toda a parte aqui do... É, o tanque, o outro tanque As rodas aqui, ó Tá vendo? Essa parte das rodas aqui, ó É bem legal também Você ver a sujeira ali saindo Pra quem gosta de simular Né? Como se diz Não tem nada melhor, ó Aqui, tá vendo? O protetor de degrau E olha aqui, pessoal Onde tá... Vou parar um pouquinho com a mangueira Onde tá mais sujo, ó Onde eu não lavei Olha pra vocês verem Como é que sai a sujeira, ó Olha lá Bem legal, né? Esse daqui O Bus Simulator Tem uma animação de um personagem Enquanto você vai jogando a água O personagem vai esfregando o ônibus Aqui não tem Infelizmente não tem essa animação Poderia ter Mas ele não tem Mas é bem legal também, ó Funciona do mesmo jeito No caso, o caminhão já foi limpo, tá, galera? Ó, já apareceu pra gente aqui Ó, status 100%, tá? Status, ó O caminhão está limpo Beleza? É só clicar aqui pra encerrar, ó Ou se você quiser realmente reconfigurar Né? Ficou ainda... Engraçado que ficou ainda Uns detalhezinhos pequenos, ó Que não... Parece que não tem como tirar a sujeira Tá vendo? Os limpadores ali, ó Ficaram com uns detalhezinhos, ó Mas eu acho que é um probleminha De bugzinho do jogo No restante O caminhão ficou muito bom, galera Comparado, né? O antes e o depois aí, ó Ficou 100% aí a nossa lavagem, tá? Eu posso fechar aqui, ó Aí volta, tá? A opção, ó Deixa eu voltar aqui, ó Volta a opção e o caminhão Fica salvo Bem limpo Dá uma olhada pra vocês verem, né? Comparado aí Como se diz, né? Ao antes e depois, ó Agora sim, né? Pronto pra encarar Mais uma viagem aí Fazer horário Beleza, galera? Então, curtiram o vídeo Deixa seu joinha O link tá aqui embaixo Na descrição, tá? Pra vocês terem fazendo O download Atualizando o jogo de vocês E conferindo aí, né? Essas novidades Muito top Tamo junto Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau